Fala aí galera, beleza? Boa noite a todos. Eduardo aqui do canal Meu Verdão, mais um pós-jogo aqui. A gente pode se falar aí que foi um empate com sabor de vitória para o Palmeiras? É, na minha opinião acho que sim, mas a gente vai falar sobre isso aí no decorrer do vídeo. Para quem está chegando agora, eu sou o Eduardo e este aqui é o canal Meu Verdão. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meu Verdão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é totalmente grátis. Se você já é inscrito, eu te agradeço de coração. A família verde também te agradece de coração. Deixa aí o joinha, o like para o crescimento do canal. Ajuda a compartilhar aí esse vídeo com mais palmeirenses, com mais pessoas apaixonadas pelo Palmeiras, igual a eu e igual a você. Beleza? Então vamos falar aí do jogo de hoje. Acabou agora pouco aí, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que vinha cercado de expectativas, principalmente por causa das conversas que a mídia vinha criando aí durante a semana, do que se foi criado aí durante os últimos dias aí, principalmente da mídia tradicional. Que a mídia tradicional vinha falando que hoje era a final do campeonato, que hoje era a final de quem ia encostar não sei no quê. Que hoje o Flamengo ia disputar a liderança com o Palmeiras. Antes já se viu uma coisa dessa, sendo que o Palmeiras estava nove pontos na frente do Flamengo, né? Isso aí são tudo coisas faladas pela mídia tradicional. A gente aqui nunca falou isso. Mas, falando sobre o jogo hoje, primeiro tempo, o Palmeiras começou até bem o primeiro tempo. O Palmeiras aí, os dez, primeiro minutinho. O Palmeiras começou do jeito que ele faz sempre, né? Abafando, indo pra cima, não dando espaço pro time do Flamengo jogar. Mas faltou fazer o gol, né? Faltou aquele algo a mais aí. E logo depois aí, acho que nos 20 minutos, 25 minutos aí, o Flamengo começou a dominar o jogo, né? Começou a ganhar a segunda bola, começou a ganhar o meio de campo. E logo em seguida, o Flamengo fez o gol. Num vacilo aí do Marcos Rocha. Hoje, na minha opinião, eu acho que o Mike merece ser titular. A gente fala que futebol é o momento, né? Todo mundo fala que futebol é o momento. E o momento do Mike, hoje, é melhor que o do Marcos Rocha. Se você pensa ao contrário, comenta aí nesse vídeo aí, ó. Mas, na minha humilde opinião, hoje o Mike tá melhor que o Marcos Rocha. Então, o Marcos Rocha deu um vacilo. E o senhor Zé Rafael vacilou junto também, né? Deixou o jogador do Flamengo subir sozinho na área. E o Flamengo acabou abrindo o placar. Aí, o Flamengo levou o jogo no banho-maria. E o Palmeiras não conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo. Aí, acabou aquele primeiro tempo feio, né? Aquele jogo que tinha expectativa, não virou nada no primeiro tempo. Mas, eu tinha certeza que o Palmeiras não perderia esse jogo. Eu até falei pro meu filho. Falei, calma, calma. Que o Palmeiras não perde esse jogo aí. O Palmeiras vai voltar pro segundo tempo aí com outra postura. E dito e feito, né? O Palmeiras voltou bem melhor no segundo tempo aí. O Abel alternou as posições do Dudu, né? O Dudu foi jogar junto com o Veiga lá. E, de lá, começou a nascer o gol do Palmeiras, né? No comecinho do segundo tempo. Já teve de cara já um gol do Rafael Veiga que tava impedido. Numa jogada dele e com o Dudu. E, logo em seguida, saiu o gol do Veiga, né? Numa jogada dele e do Dudu. Dudu pegou a bola, chamou a marcação e enrolou pro Veiga. E o Veiga bateu seca aí, de fora da área. No cantinho. Sem chance pro goleiro do Flamengo. E ali o Palmeiras empatava o jogo. E depois disso, o Palmeiras teve mais chance ainda. O Palmeiras foi pra cima. O Palmeiras teve chance aí de fazer o segundo gol. Mas aí o Palmeiras não fez. Aí o Flamengo, o Dorival Júnior reagiu, né? Colocou as estrelas do Flamengo, né? Aí colocou o Gabriel, colocou o Pedro, colocou o Arrascaeta. Aí o jogo ficou mais franco. O Flamengo com mais domínio de posse de bola. E o Palmeiras no contra-ataque. E o Palmeiras teve a chance de matar o jogo. Mas é aquele negócio que a gente fala, né? Toda vez que o Palmeiras vai matar o jogo, a bola cai no pé dos caras que não sabem tratar bem a bola, né? E hoje, de novo, a bola caiu no pé do Wesley lá. Um chute que tinha que dar certo lá. Não sei se ele levou uma boca a bola, dominou a bola errada. E o cara do Flamengo conseguiu cortar a bola. Depois, uma outra jogada lá, o Wesley, de novo, não conseguiu ganhar a bola do goleiro do Flamengo. O Wesley entrou com 40 minutos do segundo tempo. O cara já entrou cansado. Não dá pra entender. Uma coisa também que eu não consigo entender todo jogo. O Palmeiras não vai jogar de novo essa semana. O Palmeiras, de novo, tem a semana livre. Por que o Abel Ferreira tem que tirar o Dudu de novo pra colocar o Wesley? Se o Palmeiras não tem jogo na semana, deixa o Dudu jogar. Se não tem opção à altura, deixa o cara jogar. Aí você vai tirar o melhor do time lá, um dos melhores do time, pra colocar um ruim. O Wesley é fraco. É um quebra galha. É jogador pra jogar contra o Goiás. Então, até o Teguaniense. Bragantino. Não um jogo grande, igual era hoje. Hoje era pro Fera jogar. Aí ele tirou o Dudu pra colocar o Wesley. E depois, no finalzinho do jogo, as duas melhores bolas aí, pra matar o jogo, caiu no pé do Wesley. E sem contar o lance aí do pênalti claro, claríssimo, que o senhor Vidal fez no Gustavo Gomes. Teve até um início de briga na hora que acabou o jogo. Aquilo lá, pra mim, é pênalti de olho fechado. O Gomes ia fazer o gol de cabeça. O Vidal chegou por baixo, deu um tranco no Gomes. Deslocou o Gomes. E o Gomes não fez o gol. Vocês vão lembrar aqui, teve algum tempo atrás aí, umas cinco rodadas atrás aí. Teve um jogo aí, agora eu não lembro se foi Palmeiras e Fortaleza, ou Palmeiras e Ceará, que o Gomes fez um pênalti desse jeito aí. O pênalti também não foi marcado. E o pessoal do VAR, do VAR não, o pessoal dos comentários lá do jogo, falou que foi pênalti. Falou assim que o Gustavo Gomes tinha feito pênalti. Mesma coisa hoje, mesmo lance. Era um pênalti aí que ia, talvez, poderia decidir o jogo pra nós, né? O VAR nem chamar chamou. Então, assim, na minha opinião, esse lance aí poderia mudar a história do jogo. Mas, o resultado em si foi bom pro Palmeiras, porque manteve os nove pontos, né? Com uma rodada a menos. O Flamengo ficou parado lá. O Fluminense antes ganhou, mas ainda está oito pontos atrás. Então, assim, a rodada foi boa pra nós. Então, eu quero que vocês aí deixem aí as suas opiniões pra falar o que vocês acharam do jogo. pra falar o que vocês acharam dos jogadores. O Palmeiras tentou também mexer lá, né? Entrou o Lopes, entrou o Tabata, mas, assim, jogadores que ainda não incorporaram ainda, né? Principalmente o Tabata. O Tabata chegou agora, né? Tá muito cedo ainda pra cobrar alguma coisa dele. Mas, no geral, o resultado foi bom pro Palmeiras. Agora é descansar, porque no domingo que vem, de novo, o Palmeiras pega o vice-líder, né? O Palmeiras vem de... Vai pegar três sinal de semana direto, pegando o vice-líder. Semana passada era o Corinthians, hoje foi o Flamengo, e agora, semana que vem, é o Fluminense, ó. Era uma maratona difícil, semana passada a gente ganhou fora de casa, hoje empatamos, e a gente vai acabar agora contra o Fluminense, semana que vem, fora de casa também. Beleza? Então, esse aí foi o pós-jogo aí de Palmeiras 1, Flamengo 1, e segue o líder, ninguém pega nós, né? A gente tá em nove pontos na frente do Mulambo, e oito pontos aí na frente do Fluminense. Semana aí vai iniciar, semana sem jogo de novo, mais uma semana cheia de treinos com o Palmeiras, e o Palmeiras vai se preparar pra enfrentar aí o Fluminense no próximo final de semana. Beleza? Um forte abraço a todos aí, e tenham todos aí uma ótima semana.